Pera, tá bom, então começa, canta o ABC, tá? ABC, E, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, E, U, ABC. Manda um beijo pra mamãe, fala boa noite, agora eu vou dormir, fala legal, fala pro papai assim, papai, boa noite papai, você vai chegar do serviço, e eu vou tá dormindo, isso, tá bom? Manda um beijo bem gostoso papai, assim ó, beijo papai, até amanhã, tchau tchau, fala tchau tchau assim ó, tchau tchau.